Oi, eu sou Yu, sejam bem-vindos ao vídeo. Como vocês estão vendo pelo título, o vídeo de hoje é sobre se vale ou não a pena pegar o Child nessa terceira volta dele. Ele já teve o banner original dele, já teve um rerun, e agora a gente tá indo pro segundo rerun dele. O vídeo de hoje é sobre isso, simbora. Eu queria falar um pouquinho sobre ele antes, caso tenha alguém novo aí no jogo que não conhece ele. Ele é um personagem que já tá há um bom tempo já, ele foi o terceiro banner do jogo, no caso. Foi durante o banner dele, inclusive, que eu comecei a jogar, então já faz um bom tempinho, um bom tempinho mesmo, no finalzinho do ano passado, mas vamos falar um pouquinho sobre ele. Bom, ele é um DPS Hydro, você pode usar ele também como sub-DPS. Pra usar ele como um DPS sozinho, é um pouco complicado, eu vou falar um pouquinho mais pra frente no vídeo sobre isso. Mas ele é basicamente um DPS barra sub-DPS. Ele usa um arco, porém, a gameplay dele é muito à curta distância, porque ele tem uma troca de forma, que a gente fala que é quando ele pega o arco e transforma em adagas, e durante o ult até transforma em uma lança. Então ele tem uma gameplay bem interessante, na verdade é uma das gameplays que eu mais curto, infelizmente eu vou ter que esquipar ele de novo, porque eu tenho interesse em outro personagem, mas eu queria muito ter ele. As constelações do Child são muito, muito, muito boas. No caso, a C1 dele vale muito a pena, caso você goste muito dele, porque isso aqui é onde tá o maior problema do Child. A galera até pedia bastante um buff nele, por causa desse probleminha que ele tem, que é o E dele, que é a habilidade elemental, que se chama Legado do Mal, Ondas de Fúria, que é exatamente de onde vem boa parte do dano dele. Ele tem multiplicadores bem altos na ult dele, tanto na forma curta distância, que é a corpo-a-corpo, quanto a forma distância, que é quando ele usa o arco. As duas formas têm multiplicadores bem altos, se vocês forem ver, por exemplo, a que dá mais dano, que é a melee, que é a corpo-a-corpo, tem multiplicadores mais altos do que, por exemplo, a Rutal, que é uma personagem considerada a melhor do jogo, ou a segunda melhor do jogo. Tá vendo aqui, ó? Então, cara, ele tem multiplicadores bem altos, tanto é que quando ele saiu, que começou essa onda de speedrun, ou então, matar um boss com um golpe só da ult, foi por causa dele, justamente, que começou esse tipo de coisa. Então, se você tem o C0 do Child já, já que já teve dois banners dele, muita gente já tem o C0 dele, eu recomendaria você ir atrás do C1, sim, se você gosta do personagem, porque é um dos melhores C1s do jogo. O C2 dele não é grande coisa, então eu pararia no C1 mesmo, a não ser que você vá até o C6, que com certeza é ótimo também. Eu diria que isso aqui muda todo o gameplay dele, na verdade, porque ela reseta o cooldown, que é o tempo de recarga da habilidade. Então, cara, o C6 dele é absurdo, mas, é claro, né, muito caro, muita sorte que você tem que ter pra obter isso aqui sem gastar dinheiro. Então, a C1 dele eu recomendaria, sim, pra quem tem ele já, ou até pra quem não tem e tá atrás de um Child melhor, porque o C1 do Child é consideravelmente melhor do que o C0. Então, falando um pouquinho sobre os talentos deles aqui, como eu falei, muita gente usa ele só pela ult, porque tem multiplicadores bem altos, principalmente a corpo a corpo. Então, eu também uparia o E dele, que é muito, muito forte. É bem da hora de jogar, inclusive. E é aqui que tá aquele problema que eu falei, justamente por causa disso. Quanto mais tempo você fica na forma de adagas dele, mais tempo vai ser o cooldown, ou seja, mais tempo vai ser o tempo de recarga, podendo ir até 36 segundos. Isso é muito tempo, cara. É muito tempo. Então, você tem que ficar bem de olho nisso, porque caso você use só ele como DPS, você vai ficar um bom tempo sem poder dar dano, já que grande parte do dano dele vem do E e da ult. E sem o E dele, é difícil você carregar a ult também. Então, é complicado usar ele no C0. Mas é sim possível, principalmente com times que eu vou falar aqui. Desde que o Childe saiu pela primeira vez, muitas mudanças no jogo aconteceram. Tipo, a adição desse conjunto aqui, que é praticamente focado pra ele, que é o Profundezes do Coração. Ele dá dano Hydra com duas peças, e aumenta o dano da habilidade elemental, e do ataque normal e carregado em 30%. Então, isso aqui é ótimo pro Childe. Quando ele lançou, ainda não tinha isso aqui. Isso aqui veio durante o update do Albedo. Então, caso você tenha pegado ele na época, parou de jogar, vai voltar agora, esse conjunto aqui deixa ele muito mais forte do que antes. Então, eu recomendaria usar esse daqui. Em relação aos arcos, você tem até bastante opção free-to-play, no caso. Você teria o arco do Penhasco Obscuro, que é o arco que tá na loja da Paimon. Esse arco aqui, ele custa brilho estelar, então você tem que ficar ligado nisso. Pode ser um pouco demorado pra você juntar. Mas ele é muito bom, ele dá dano crítico. A passiva não é tão boa, mas só o dano crítico aqui compensa bastante. Esse é o protótipo que tá desde o início do jogo, que é essa preta amarelada, muito bonita por sinal, que dá ataque aqui na secundária. Tem uma passiva que a galera utilizava bastante antigamente, só que eu acredito que hoje em dia tem uma outra opção melhor free-to-play, que é o arco quebra o demônio, esse protótipo de Inazuma. Esse arco aqui, ele tem ataque também, então é basicamente a mesma coisa do que o outro, só que ele tem uma passiva que eu acho bem melhor, inclusive se você for refinar, além dele ser bem mais bonito. Então eu recomendaria esse arco aqui, do que este daqui, caso você vá usar um Charmed free-to-play. Então, como eu disse, ele tem um probleminha bem sério, que é no E dele, que é a habilidade elemental dele, que é o cooldown, o tempo de recarga. Então você tem que ter um time bem rotativo com ele, caso você tenha ele C0, e planeja usar como uma grande fonte de dano no time, porque ele tem uma passiva muito boa, então muita gente acaba usando ele no time, às vezes só por essa passiva aqui. É a única que é assim no jogo inteiro, então ele continua bem único com essa passiva. Mas então, se você for usar ele como DPS mesmo no time, eu acho bom você ter um time que rotaciona bastante, então ter membros na equipe que rotacionam muito, é muito bom. Ter outro DPS no time é muito bom com o Childe também, caso você queira usar ele como um DPS secundário, e principalmente se esse outro DPS for bem rotativo também, tipo a Yoyimia, que apareceu recentemente no jogo, e tem uma rotação bem grande. Você pode usar o E dela, depois você jogar para o Childe, usar o E dele, depois voltar para ela, enfim, rotacionar bastante entre os membros da equipe. Então eu acho que eles combinam bastante juntos, fora que ela tem uma ult, que aplica Pyro constantemente, caso outro personagem aplique dano no inimigo, e você quer justamente usar essa ult no fim da rotação da Yoyimia, depois de usar o E dela. Outros personagens muito bons aqui para rotacionar com o Childe são a Sarah, a Beidou, o Bennett, a Shanlin, a Fischl, a Sucrose, o Kazuha, e até a Shogun Raiden, por exemplo. Todos esses personagens combinam bastante com ele, que são personagens que rotacionam bastante. A Raiden é um grande exemplo disso, na verdade. Você gosta de rotacionar bastante com ela, o E dela fica bastante em campo, inclusive você consegue aplicar eletricamente carregado entre ela e o Childe constantemente, por causa disso. Então ter um time desse, se você tem algum personagem desse aí para enfiar num time junto com o Childe, que vai ajudar bastante ele para você ficar rotacionando, enquanto o E dele não volta da recarga, você vai ter que aprender a manusear ele no C0, caso você não queira o C1. Aprender a manusear esse tempo de recarga que é tão alto e é meio ruim às vezes. Claro que você também tem a opção de totalmente ignorar o E dele, o que você acabaria ignorando todo o problema, uma boa parte do gameplay dele também, mas, como eu falei, muita gente usa ele só pela ult, que tem multiplicadores bem altos. Dá para você dar um hit aí em boss por aí, tipo, se você tiver artefatos bons. Então ele é um ótimo personagem para usar só a ult também, por exemplo. Você ainda usufruiria do talento passivo dele também no time, então você pode sim meter antigo ritual nele, e é isso. Agora, se vale ou não a pena pegar ele ainda, eu diria que vale sim, principalmente se você já tiver ele e for atrás de uma C1, ele vai ficar consideravelmente mais forte e mais legal de se usar também, já que você não vai precisar ficar esperando. Se você gosta dele, vai sim atrás. Se você não curte, sei lá, eu acho que se você clicou nesse vídeo aqui é porque você gosta muito dele, está indeciso, ou é porque está praticamente decidido e está querendo reafirmar a sua opinião. Eu diria que se você quer ele, vai sim atrás. Ele vai ter outro rerun depois dele, então vai ter um tempinho aí para você juntar para outros banners, que no caso é a Rutao. Então não se preocupem em juntar para outros personagens, pelo menos nesse update, e boa sorte para quem for atrás dele. Se você curtiu o vídeo, deixa um like aí, comenta o que você achou. Você vai atrás do Childe, você já tem o Childe, comenta aí. Fiquem bem, tamo junto, falou. Tchau, 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 tchau.